Esse é o tipo de foto que grande parte das pessoas que entram na fotografia patch querem fazer, que são as fotos de estúdio com o fundo colorido, né? Aquela foto que você consegue colocar, fundo amarelo, vermelho, verde, enfim, a cor que você mais gosta, às vezes até mesmo fundos brilhantes, tá certo? E pra esse tipo de foto existe uma forma de fazer isso e eu vou te mostrar agora como fazer. Pronto, vamos lá, como é que vai funcionar? Eu tô aqui com fundo colorido, com fundo verde, tá? Podia ser qualquer outra cor, podia ser azul, podia ser rosa, enfim, a cor que você achar melhor. Eu tô aqui com octabox, mas podia ser uma sombrinha, tá? É que eu realmente tô sem uma sombrinha, eu acho que seria até melhor colocar uma sombrinha aqui, aquela sombrinha transparente, sabe? Bem baratinho e eu acho que seria bem melhor pra eu conseguir fazer essa foto. Outra coisa, eu tô aqui com a câmera, tá? E aí eu vou disparar com a câmera e ela dispara aqui, tá certo? Eu tô usando um rádio flash, mas podia ser com o pop-up mesmo da câmera, né? Com esse aqui, ó. Aí esse aqui disparava o outro, tá bom? Mas eu vou usar o rádio flash porque vai facilitar agora. E além disso, eu vou mostrar ali o flash. Mas o flash tá aqui e aí faz a foto nessa visão aqui e colocar a cachorra ali, que ela tá aqui embaixo por enquanto. Eu jogo cala ali pra poder fazer a foto. Olha só, a gente tem aqui o flash que tá virado pra parte refletora e volta aqui pra cachorra. Gostou do vídeo? Eu me chamo Luca, sou fotógrafo de animais e eu te ensino como você pode se especializar na fotografia pet. O melhor link da fotografia, porque tem os melhores modelos. Clica aqui e veja mais vídeos como esse pra quem ama fotografar cães e gatos. Te vejo no próximo vídeo.